Olá meus amados, voltamos agora para fazer nessa termoquímica quarta parte falando do terceiro da terceira maneira de você calcular o ΔH de uma reação, certo? E a terceira é a energia de ligação. Sandrão, o que é a energia de ligação? A energia de ligação é a energia necessária para quebrar 1 mol das ligações químicas estando a substância no estado gasoso. Então o que é a energia de ligação? Então é a energia necessária para quebrar 1 mol. 1 mol das ligações químicas estando estando a substância no estado gasoso. Ok? Beleza? Observação importante do tio Sandro. A energia de ligação não é a energia que a ligação tem. A energia de ligação não é a energia que a ligação tem. Certo, meus amados? Porque tem alunos que pensam que é a energia que a ligação tem. Não, é a energia que eu vou necessário para quebrar ela. Ou para quebrar ou para formar aquilo que a gente vai fazer daqui a pouco. Por exemplo, olha aqui esse exemplo. Nesse exemplo eu tenho H2. Quebrei H2 e produzi dois átomos de hidrogênio. Isso absorveu 436 quilojoules. Ou seja, quando você tem que quebrar uma ligação química você absorve a energia. Certo? Bromo. Para quebrar a ligação bromo-bromo. Para formar dois átomos de bromo. Tive que absorver 193 quilojoules por mol. Para quebrar a ligação dupla do oxigênio. Do gás oxigênio para produzir dois átomos. Eu já gastei 492 quilojoules por mol. N2. Para quebrar a ligação tripla do N2. Eu gastei... Desculpa, absorvi 941 quilojoules por mol. Se você observar, por exemplo. Nessa primeira aqui, na segunda, na terceira. Olha só. Na primeira você tem hidrogênio ligado a hidrogênio. Você vai quebrar essa ligação, certo? Quando você quebrar essa ligação você vai produzir dois átomos de hidrogênio. Observe que essa energia absorveu mais 436 quilojoules. Na segunda, você tinha bromo ligado a bromo. Então, qual é a energia que eu tenho para quebrar o bromo para produzir dois átomos de bromo? Para quebrar a ligação deles, entendeu? Eu já tenho que absorver... 193 quilojoules. Ok? Agora, para quebrar a ligação dupla do oxigênio com oxigênio, para formar dois átomos de oxigênio, você já tem que absorver mais 498, né? Para quebrar a ligação tripla do nitrogênio ligado a nitrogênio, para formar dois átomos, você, para quebrar essa ligação, você já vai ter... o quê? Você já vai ter que absorver 941 quilojoules. Se você observar, lógico, para quebrar a ligação dupla, absorve-se mais calor do que para quebrar uma ligação simples e absorve-se menos calor do que para quebrar uma ligação tripla, né? Lógico. Primeiro porque ligação simples, como já fala, já é mais simples, né? Só tem ligação sigma, né? Vamos fazer aqui do lado. Quando você tem um átomo, né? Deixa eu ver onde é que eu posso desenhar aqui para você. Quando você tem um átomo com uma ligação só, essa ligação é a ligação sigma. Você vai quebrar uma ligação frontal apenas, né? Quando você tem uma dupla, você tem uma ligação sigma e você tem que quebrar uma pi, que é uma ligação lateral. Se você quebrar uma ligação tripla, você vai quebrar duas ligações pi, duas ligações laterais e uma frontal sigma. Elas não são proporcionais, é o que a gente vai ver daqui a pouco. E agora você pergunta, Sandro, por que tem que ser o cara no estado gasoso? É bem simples. E por que, logicamente, embora que seja ligação simples e aqui também, a quantidade de calor absorvida para quebrar a ligação hidrogênio e hidrogênio é maior do que a do bromo-bromo. Primeira resposta nessa pergunta. O hidrogênio são átomos pequenos, né? Então eles estão bem mais próximos um do outro. O bromo já é um átomo grande, maior. Os núcleos já estão mais distantes nessa ligação. Então, como o átomo de hidrogênio está mais próximo do outro, é mais difícil quebrar a ligação entre eles. A atração e a repulsão é maior, né? Então, o bromo, por ser maior, é mais fácil quebrar a ligação. A atração do último elétrico que está fazendo a ligação já é menor com o núcleo do que com o hidrogênio que são átomos menores. O elétrico está mais próximo do núcleo. Agora, por que no estado gasoso? Por que tem que se medir a energia de ligação no estado gasoso? Porque você concorda comigo que quando eu tenho o estado sólido e líquido neles você tem o que a gente chama de o que é que mantém as moléculas ligadas? Forças intermoleculares. Então, por exemplo, além de quebrar a ligação eu teria que quebrar essas forças, certo? Então, eu não teria um resultado preciso para isso. Então, no estado gasoso um gás ideal, logicamente, né? Que é aquele que não... gás ideal é aquele que você não entra nos cálculos, no raciocínio, a atração e a repulsão entre os átomos, né? Então, para um gás ideal você não tem essas forças de atração aqui, beleza? Por isso você calcula no estado gasoso. Ok? Beleza? Então, quando você já sabe para quebrar uma ligação simples, você vai gastar menos energia do que para quebrar uma ligação dupla, que vai gastar menos energia do que para quebrar uma ligação tripla. Ok? E essa é a minha observação que eu escrevi aqui que eu acabei falando, né? No estado sólido, aí você anota aí, ó, no estado sólido e líquido, certo? No estado sólido e líquido, você teria que quebrar que quebrar as ligações intermoleculares. São ligações foras da molécula, concorda comigo? Para você produzir dois átomos de cada um, você teria que quebrar essas forças intermoleculares. Ok? Beleza? Professor, me explica aí melhor fazendo um cálculo. Vamos supor que você tenha essa reação aqui, ó. H2 mais Cl2 formando 2HCl, certo? O que é que você tem aqui? Você tem uma ligação o que é que você tem aqui, o que é que você tem aqui e o que é que você tem aqui. Gostaria de frisar o seguinte, se para absorver, para quebrar a ligação absorve energia, logicamente, o sentido contrário que seria para formar a ligação seria para a energia seria liberada. Então, para você quebrar a ligação, você absorve energia. Ok? Para formar, você para quebrar a ligação, você absorve energia, para formar, você libera a energia. Então, aqui no H2, por exemplo, você vai ter que quebrar a ligação hidrogênio-hidrogênio. e vai quebrar também a ligação cloro-cloro para formar duas moléculas com hidrogênio ligada a cloro. Certo? Lembrando que eu acabei de falar, aqui é uma energia o que? Absorvida, ela é uma energia endotérmica, delta H maior que zero. Correto? Aqui você formou o produto, então você tem uma reação exotérmica, ela libera calor. Então, delta H menor que zero. É muito fácil você raciocinar. Se a energia para quebrar for maior do que para formar, essa reação é endotérmica. Se a energia para formar for maior do que para quebrar, essa reação é exotérmica. Professor, faz um exemplo aí para eu entender. Vamos supor que a entalpia do reagente, que é a entalpia necessária para quebrar, tenha dado mais 80 quilojoules, por exemplo. E a do produto, por exemplo, tenha dado menos 50 quilojoules. Lógico, se fazendo o delta H cada reação que é a entalpia do produto menos a entalpia desculpa, você não vai fazer a entalpia do produto e a entalpia do reagente. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai fazer a diferença de entalpia, ou seja, a entalpia para absorver endotérmica é maior que a entalpia exotérmica. Concorda comigo? Então você vai ter absorvido 20 quilojoules. Então nesse caso essa reação teria absorvido a energia. Certo? Porque aqui você vai fazer o seguinte, você vai fazer delta H vai ser a entalpia do produto ou do reagente mais a entalpia do produto. Então o raciocínio não é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. O raciocínio é você somar e se você somar aqui você vai ver que você vai ter energia do reagente 80 positivo menos mais menos 50 que vai dar quanto, amigão? Vai dar justamente mais 20. Agora vamos supor que a entalpia do reagente seja 50 quilojoules. 50 quilojoules. E a entalpia do produto da ligação tenha sido menos 90 quilojoules. Certo? Logicamente a variação de entalpia vai ser o que? Observe que a entalpia endotérmica do reagente para quebrar a ligação foi menor que a entalpia para formar a ligação exotérmica. E essa diferença está dando menos 40 quilojoules. Ou seja, o ΔH da reação seria a entalpia do reagente mais a entalpia do produto que daria mais 50 não botei o mais aqui mas posso colocar agora menos mais menos 90. Quanto é que vai dar menos 40 quilojoules. Ok? Beleza, meus amados? Certo? Então vamos fazer agora na nossa próxima aula já vamos fazer umas continhas aí para você aprender como calcular. Sempre lembrando que no reagente absorve energia para quebrar a ligação e no produto libera energia para formar as novas ligações. Ok? Um abraço!